Oi gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Eu sempre evitei ver aquele filme Identidade Paranormal, cujo título em inglês é Shelter, Abrigo, com a Julianne Moore e aquele Jonathan Rees Myers lá, porque eu sempre ouvi referências muito ruins, tá? Mas agora em maio de 2024, numa noite que eu tava bastante sem inspiração, eu resolvi esse estilo, porque ele tá no catálogo da Amazon Prime, né? Ela trabalha bem, a mulher e o moço faz os assentos, os sotaques dos diferentes espíritos, encarnações que estão lá nele, são bem feitos, porque ele é britânico e faz alguns sotaques americanos bem legais. Acho que é o que eu posso falar do filme, porque parece um trem que descarrila, assim, como, sei lá, ele vai indo e de repente os diretores ou roteirista, acho que o efeito do ácido do chá de cogumelo começou a fazer efeito, bateu mesmo. Então aí o negócio foi pra tudo quanto é lado e acabou não indo pra lugar nenhum e a única coisa assim que dá pra entender do filme, aparentemente é. Se você não crê em Deus, se você é ateu, você pode ser mais facilmente vítima de possessão ou de maldição. Ok, eu não tenho nada contra, essas pessoas têm crenças religiosas e querem botar isso em seus filmes, mas os filmes têm que ser bons e esse aí, nossa! Mas antes de falar, sei lá o que eu vou falar disso, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço. Então, é uma psiquiatra que não acredita em transtorno, de personalidade dissociativo. No filme eles ainda, ela é psicanalista, psiquiatra, mas ainda usa o termo múltiplas personalidades lá. Talvez por conta do público, mas duvido que um terapeuta do calibre dessas, estando conversando com um terapeuta, usaria. O filme, nem sei se é porque eu fiquei procurando lógica naquilo, mas enfim, ela não acredita que exista isso, tanto é que ela, eles botam bastante ênfase nisso, né? Ela até dá um testemunho bastante, assim, arrasador contra um cara lá que tá no corredor da morte e ele acaba sendo morto mesmo lá na Califórnia, sei onde que é. Beleza, ela não acredita. Só que um dia o papaizão dela, que também é médium, psicanalista, psiquiatra, deve ser, chama porque, assim, tem um caso lá que ele quer desafiar a filha dele, tá? Então, além de não acreditar nisso, a gente percebe que ela é mega religiosa porque ela tem um curso fixo lá, só que a filhinha dela não é mais e o pai também não. E aí tem que pensar nessas coisas. Porque, assim, ela perdera o esposo, portanto, o pai da menininha, né? E aí, então, quando ele morreu, o pai lá morreu, o marido dela morreu, só ela que manteve a fé. As outras pessoas ao redor dela não mantiveram a fé. Vocês vão ver como essas pessoas vão pagar caro por isso aí. Beleza. E daí, então, o caso que o pai dela desafia a filha é, assim, um carinha lá que ela, que é o Jonathan Rees, não sei das quantas lá. Então, ela vai e conversa com ele, faz uns testes, super legal, super, assim, educado, de cadeira de rodas, um sotaque do sul, não sei o quê. Aí, ela fala para o pai dela, mas, não sei o quê, não vi nada demais. Aí, o pai dela... Ela está numa sala e sai, né? Aí, o pai dela liga, ele liga, né? Tem um telefone em cima da mesa. Eu nem voltei o filme para ver se esse telefone estava lá ou não, mas eu não vou assistir esse filme. De novo, pelo amor de Deus. O médico liga e aí não tem ninguém e o cara, então, atende ao telefone. E eu gostaria de falar com o David, aqui não tem nenhum David. Aí, então, é através do telefone, da ligação telefônica, que a outra personalidade dele aparece. Então, aí, ela entra lá e todos os testes, aquelas coisas, assim, que... Nossa, esse meu terapeuta, se atrevesse isso comigo, mandava ele tomar água, água com chocolate. O que você está vendo aqui? Essa coisa diz o quê? Mas é porque aí não era, né? É outra escola de psiquiatra. Eu estou dando risada, gente. Eu estou detonando, tá? É... Tem, tem, mas tem psicólogos que usam esses testes e eles são válidos, tá? É que eu estou tirando sal. Aí, beleza. Todos os testes, então, ele está com outro sotaque e tudo, é outra pessoa. É tão outra pessoa, gente, que tem um jump scare, assim, que é na hora que ele olha, tá? E a hora que ela vira de volta, assim, ele está em pé, ou seja, ele não pode ser a mesma pessoa. Como que um cadeirante ia ficar em pé? Aí, beleza. Essa moça, ela elabora uma teoria em três segundos, não sei o quê. Sem contar que quando esse moço muda essas personalidades aí, faz... Nossa Senhora, faz esse filme de terror japonês. Os barulhos, é um crack. Eu falei, vixe, o que vai acontecer? Ringu, é o chamado, que desgraça que é. Aí, vai apresentar outras personagens. Ela tem um tiozinho, um tiozão lá, que é amigo dela, amigo do pai dela, e esse cara está com um tosse. E aí, gente, eu sei que é o seguinte, o que vai acontecer? Vai ser uma bola de neve esse negócio? Porque vai envolver coisa de gripe espanhola. Aí, então, a gente já sabe que não é mais um filme de terror psicológico. Ele é um filme de possessão demoníaca, ele é um filme de médium, alguma coisa assim. E essa mulher vai, então, atrás do que que é essa possessão. E a cada cinco minutos, esse cara recebe, baixa um espírito novo nele lá. Que fala umas coisas que você fala, como que eles podiam saber disso? Mesmo sendo um espírito, sendo que ele acabou de morrer, mas enfim. E olha, eu sei que depois, gente, ela vai para uns lugares lá no sul. Tem um negócio de... Olha, chega a partir do quadragésimo minuto, sei lá quando, eles colocam tantos elementos no filme que o negócio fica assim, sabe? Como eu falei, é um trem que perde o controle. Eu não tenho outra coisa mais educada para dizer do que assim. Parece que o ácido finalmente fez efeito. O chá de cogumelo bateu. E aí, então, os roteiristas fizeram tudo. Em um filme que é escuro, que não tem nenhuma originalidade na sua cinematografia, fica parecendo horror asiático e tem um final que é anticlimático, assim. Nossa senhora, que ruim que é. Assim, porque não tem encadeamento, não tem... Porque assim, você precisa ter dentro do próprio filme uma lógica, e esse filme não tem uma lógica. Não estou dizendo, ah, essas coisas não acontecem na vida real, Roberto. Não é a vida real, é um filme. Existe uma coisa que se chama verossimilhança. Dentro do filme, ela existe. E só dentro do filme, né? Por isso que a gente acredita em filme. As pessoas acreditam no filme do Homem-Aranha. A gente sabe que o Homem-Aranha não faz as coisas que ele faz. Eu não assisto o Homem-Aranha, tá? É que eu só gosto do pijama. Bom, vocês veem no canal que eu nunca apoto coisa de super-heróis. Eu gosto do desenho dos anos 60. É criado um universo nos filmes do Homem-Aranha que é ok, um homem tem poderes de aranha. Isso chama verossimilhança. Ela não tem nada que ver com o mundo de fora. Ela só tem a ver dentro do universo fílmico, de comics, de livro, do que você quiser dizer, né? Ficcional o que você quiser. Esse filme, ele não tem lógica interna. Então, as personagens falam coisas patetas, elas deduzem coisas que não sei porque de onde saem. Elas agem de forma idiota, errática. E o pior, né? As coisas vão acontecendo, parece que há esmo, assim. Então, é bem ruim mesmo esse shelter. E, nossa, e dá plano pra manga, como a gente dizia antigamente, pra um, dois, né? Shelter to, ou algo assim. Teve, será? Ah, fé maria. Tchau.